Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, esse vídeo é diferente. A pedido de uma seguidora, então vou mostrar como marcar roupa no corpo do cliente. Ou até mesmo como marcar roupa no seu corpo mesmo. Então vamos comigo? Eu sou Li Andrade e você está no canal Li Roupou, onde estou sempre dando dicas de como ajustar roupa, consertar roupa no corpo. Eu sou modelista e estilista, mas estou sempre aprendendo. Eu vou começar por essa blusa. Vamos supor que o cliente chega para você e fala, você explicar realmente qual é o problema nessa roupa. Você pede para vestir e analisa. Porque muitas vezes o decote está grande e a pessoa acha que é fazer pences aqui e nem sempre. Às vezes é simplesmente fazer um ajuste aqui em cima. Aí vocês observam que a gola aqui atrás nas costas está meio caída ou está muito grande comparado com a parte da frente. O que vocês fazem? O ruxa tira um pouquinho na parte de trás e coloca alfinete. Certo? Faça isso dos dois lados. E no momento que vocês estiverem fazendo isso, observa que a frente sobe um pouquinho. Gente, tudo é assim. Vocês vão fazendo, marcando e observando no geral como que vai ficar. Olha tudo. Aí vocês vão olhando como que vai ficar. A frente, a costura, que geralmente tem que estar aqui na frente e não atrás. Eu tenho visto muitas roupas que a costura aqui do ombro está vindo muito para trás, gente. Aonde está sendo o defeito das roupas. É uma modelagem errada. Então, o que vocês fazem? Puxa um pouco na parte de trás. Beleza? E na hora que for fazer esse ajuste, vocês vão desmanchar aqui o colarinho, essa parte aqui para trás. Vão desmanchar essa costura aqui da manga, se houver manga, né? Aqui. E vai tirar o excesso. Vocês vão desmanchar, tirar só a parte de trás. Depois que costurar, fizer o acabamento, vem, prega outra vez a manga. Bom, e na hora de fazer o ajuste? Então, como que nós vamos fazer para encaixar o colarinho no lugar, já que vocês diminuíram na gola das costas? Então, o colarinho vai ficar maior, né? Aí, o que vocês vão fazer? Eu costumo fazer e dar certo. Os clientes gostam, gostam tanto que voltam. O que eu faço? Eu pego o colarinho atrás e realmente parto ele. Eu divido, eu corto. E depois que eu uni a parte bem certinha do colarinho, diminuindo atrás, eu faço um pês-ponto juntinho assim, que fica como fosse detalhe no colarinho. É melhor do que perder a roupa toda, certo? E dá certinho, gente. Então, observa aqui como que ficou. Tá vendo a costura da frente e o excesso que eu tirei da parte de trás. Aonde vai fazer com que o colarinho fique contornando certinho e não deixe aquela gola toda aberta, caída, estranha. E aqui atrás, aonde eu falei, vocês vão fazer aqui um cortezinho aqui atrás. Une, batendo uma costura na outra, fica um detalhe e fica bonito e dá tudo certo. Bom, gente. Então, eu mostrei pra vocês como que é feita essa parte de cima. A maneira que eu faço e no final tudo dá certo. Agora, aproveitando a mesma roupa, eu vou mostrar pra vocês que aqui precisa de um ajuste também. Tá vendo? Tá bastante largo. E o cliente quer também que faça esse ajuste. O que que você faz? Você vai pegar essa costura aqui lateral, né? E vai tirar um pouco. Evita mexer na parte da cava aqui dentro. Cava praticamente não se mexe. Então, vocês vão colocar o alfinete aqui, vão marcando, certo? Olha a diferença que fica com o braço. Olha, então vocês fazem o ajuste até não muito. E pede para que o cliente movimenta o braço para ver se não está apertado. Pede para o cliente movimentar. Pergunta, e aí? Ficou legal? Você gostou assim? Então, eu costumo colocar o alfinete, marcando, e coloco um outro alfinete jogando para trás. Segurando. Olha aí. Pode fazer um pequeno ajuste. Se for... Essa aqui é uma manga 3 quartos, né? Você pode fazer um ajuste aqui também. Sempre lembrando de pedir para o cliente se movimentar, gente. E outra coisa. Aqui vai ser tirado aqui em cima, tá vendo? No ombro vai ser tirado. Então, não há necessidade de tirar aqui embaixo. Faz um leve franzido quando for encaixar a manga aqui no ombro. Essa aqui, realmente, ela é um pouco franzida. Mas você pode, se não houver franzido, você pode também distribuir um pouco. Agora, eu vou mostrar como ajustar as laterais da blusa. Você... Aqui, tá demais. Nessa maniquinha aqui, tá muito larga. Então, o que que eu vou fazer? Tira um pouco nas laterais. Mas, se precisar, tira também um pouco atrás. Nas laterais e atrás. E sempre perguntando ao cliente, gente. E aí? Gostou? É isso mesmo? Não deixa de perguntar. Olha aí como é que fica. E tem roupa que não pode ser muito justa também. Porque a gente tem que... A gente não pode esquecer que a gente tem que se movimentar, né? Então, não pode ficar muito apertado. Principalmente pra roupa que não estica. Aqui, eu marquei nas laterais. Tá vendo? Olha aqui a transformação. Ombro, gola. Eu tirei o excesso aqui. Tava caído e tal. Agora, eu vou mostrar atrás. Então, observa aqui a parte de trás. Né? Tá larga ainda. E tem cliente que quer ver a curva das costas. Essa, já tem uma costura aqui. Na parte das costas. Então, vocês podem tirar. Aqui tem pences também. Mas vocês podem tirar um pouquinho. Marcando aqui. Primeiro, marca a cintura. A curva da cintura. Aqui atrás, vocês marcam também. Gente, vai perguntando. Joga também um pouco da responsabilidade pra cima do cliente. Porque o cliente, ele tá acostumado com o que ele gosta. Então, não fica achando que você que tem que saber de tudo o que é melhor para uma pessoa, não. A pessoa também tá acostumada com o que ela quer. Tem gente, tem cliente que dá roupa muito apertada. Muito. E tem outros que não. Olha aí. Então, olha. Tá vendo? Já fez a cintura e ficou adequado. Nesse caso aqui, não vou precisar de mexer na barra. Olha aí que legal. A manga. Eu joguei pra trás. Tá vendo o alfinete aqui? Olha o tanto que tem pra poder ser tirado. Olha, eu sei que tem gente... Aqui, ó. Tá até pra ajustar mais. Mas não faça isso, não. Porque quanto mais você aperta, você pode ajustar muito no movimento das costas. Tipo, pra quem vai dirigir, se pegar muito aqui atrás, se ajustar muito, atrapalha. E dependendo do tecido também, se ficar muito apertado, vai esgraçar. Certo? E no caso aqui da barra, essa barra é uma barra ideal. Tem gente que gosta de mais comprida, outros gostam mais curta. Então, mas pra uma camisa normal, igual essa, né? Que tem gente que chama de camisete, camisa social. É um comprimento ideal. Aqui o bolso é bem raso, porque senão eu ia falar que é praticamente na altura onde começa... Não tem o bolso aqui, gente? É praticamente aonde tem a curva do bolso, que é um comprimento ideal. Mas deixe pra que o cliente decide o que ele quer. Tem cliente que quer aqui, que cobre essa região. Outro já quer mais curto. Então, joga também essa responsabilidade para o cliente, porque ele sabe o que é melhor pra ele. Bom, gente, e no caso dessa blusinha, como que pode ser feito? Antes de tudo, você é inscrito no canal? Não. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe com as outras pessoas. Assim, o YouTube vai levar pra você o próximo vídeo que eu fizer. E também vai estar me ajudando e eu vou poder ajudar outros também. Bora comigo? Vamos continuar aqui? Então, no caso, essa blusinha com decote é enorme. Tem muita gente que vem no ateliê reclamando que quando abaixa e aparece muito, né? Nessa parte aqui dos seios. Então, como é que pode ser feito? É quase igual a camisa branca que eu acabei de mostrar. A diferença é porque uma tem colarinho e essa aqui não. Então, como pode ser feito? A mesma coisa, vai marcando, coloca o cliente de frente pro espelho. Ou mesmo, no caso, você vai estar marcando a sua roupa. Você vai olhando, vai colocando alfinete e vai vendo o que é melhor. Então, vamos lá. Começa marcando o ombro. Gente, é muito importante vocês terem com vocês alfinete. Tipo assim, pra quem mexe com conceitos de roupas, né? Essa florzinha aqui, eu ganhei essa florzinha. Foi uma amiga que fez pra mim, aonde tem os alfinetes. E eu peguei e coloquei um elástico. Aí facilita, olha que legal. Então, vamos voltar aqui. Você marca de um lado, marca do outro. Tem gente que tem um lado do ombro mais alto que o outro. Tem gente que tem um lado mais alto que o outro. Então, vocês observam o decote. Tem que estar certinho. Porque, às vezes, você acaba tirando menos aqui do que... Mais de um lado do que do outro. Olha se está certinho aqui na pessoa. Tem que estar certo aqui. Olha atrás também. Vocês verem aqui. Olha como que subiu. Aqui eu vou subir mais um pouquinho. Olha aí como é que ficou. Tá vendo? Aí, observe se está tudo certinho. E na hora de fazer o ajuste, é a mesma coisa. Vocês vão soltar a manga, até numa certa altura, quase chegando aqui embaixo. Vocês vão soltar. Vai fazer o ajuste aqui do ombro. E depois vem outra vez com a manga e coloca no lugar. Franze um pouquinho da manga, distribui o franzidinho e encaixa outra vez. É apenas isso. E um detalhe muito importante. Na hora que vocês estiverem marcando aqui em cima, cuidado para não puxar muito. Porque, se não, acaba aqui, vai ficar incomodando. Vai pegar debaixo do braço. Então, só sobe o suficiente. Não mais que isso. E sempre pergunta para o cliente. Está pegando debaixo? Faz movimento. Sente. Faça sempre a pergunta, gente. O cliente, ele está sentindo. Você está vendo uma coisa. Mas o cliente está sentindo se está pegando ou não. Pede para fazer movimentos também. Certo? Então, é isso aí. Gente, e no caso, então, de um blazer? Como que pode ser feito? Agora, eu vou mostrar o ombro quando está caído. Vou até puxar mais um pouco aqui. Puxar um pouquinho aqui. Faz de conta que está bastante caído aqui. A costura do ombro. Como que a gente pode fazer? As laterais e o comprimento da manga. Aonde que fica exatamente o comprimento da manga. Então, vamos começar primeiro pelo ombro. No ombro da gente tem um ossinho aqui. É aonde que tem que estar a costura. O ossinho, aonde tem que estar a costura. O que você faz? Você pega e coloca aqui. Mas acerta a roupa no corpo da pessoa. Ou no seu corpo. Acerta, deixa tudo bonitinho. Se o ombro realmente estiver caído. Você pega. Pergunta a pessoa, gente. O que é que mexe aqui? Não sai marcando tudo, não. Tem gente que pode pensar que vocês estão querendo aproveitar. Enchendo a roupa de problema. Para poder ganhar em cima disso. Então, é melhor ir devagar. Contato. Então, vamos lá. O ombro está um pouco caído. Você quer que mexa aqui ou não? Você quer que mexa só na barra? Aí a pessoa decide. Você sente, ah, não, eu quero que faça o ajuste. Ou olha e vê aonde que precisa mexer. E pode marcar. Aí nesse caso, você já começa. O ombro está caído. A gente tem um ossinho aqui. Então, marca aqui. Certo? Aonde tem que ficar. A altura do ombro exatamente. Marca na parte de cima. Certo? E para fazer isso, o que vocês têm que fazer? Desmancha um pedaço. Aqui, ó. Aqui vocês já marcaram, certo? Colocaram o ombro na posição certa. No lugar certo. Então, vocês vão... Na hora de fazer o ajuste aqui. Vai desmanchar esse pedaço. Vai desmanchar. E vai tirar um pouquinho do ombro. Um pouquinho. Volta e coloca a manga no lugar. Certo? Não mexe muita coisa, não. É simplesmente, começa fininho. Cortando fininho. Até chegar na medida desejada. Mas é lógico. Você vai marcar com giz, né? E na hora de cortar. Você não vai cortar onde está o giz. Você tem que cortar antes. Você tem que deixar um pouco para a costura. Certo? A margem de costura. Beleza. E no caso, vou marcar essa manga aqui. Porque ela está com o braço dobrado aqui. Lá está esticado. Não dá para ver. Está larga. Você vai marcar com o alfinete aqui também. E vai pedir para a pessoa fazer assim com o braço. Você vai pedir para a pessoa fazer assim com o braço. Dobre o braço. Gente, resolvi eu mesma vestir porque a minha amiga boneca aqui, a manequim, ela não está querendo obedecer. Fazendo com o braço assim. Para eu mostrar para vocês como que marcar o braço, né? A manga. Bom, realmente esse blazer aqui, ele é meu. Esse aqui é quando eu estava acima do peso, gente. Eu estava com 89 quilos. Agora eu estou com 64, então eu eliminei 28 quilos. Engordei um pouquinho, mas está bom. E esse blazer é meu. Mas dá para poder ajustar. Mas quando eu usava, ele não ficava assim, não. Nem fechava. Ficava assim. Bom, vamos lá. O que interessa. Vocês vão pegar o braço, pedir o cliente para dobrar o braço. Como esse blazer é meu, ele está na altura certa. Nós temos um ossinho aqui. Então tem que estar aqui, ó. A medida exata tem que estar aqui. Está vendo o comprimento? Tem que estar aqui. A não ser que você pergunte ao cliente. É aí mesmo que você quer? Tem cliente que quer aqui mais para cima. Outros preferem mais para baixo. Como eu já te falei, pergunte. Joga um pouco da responsabilidade para cima do cliente também. Você mostra que você entende. Que o comprimento exato tem que ser no ossinho. Beleza? Está aqui. Aqui, ó. Está aqui. No mais, o cliente decide o que ele realmente quer. Porque se você fizer com os braços para baixo, você não vai ter noção direito. Então tem que ser feito assim. Isso com o braço. Certo? E no caso, aqui está largo. No caso, dá para tirar na costura um dedinho. Aí você vem marcando com o alfinete aqui. E finaliza debaixo da cava. Não mexe na cava. Evita mexer na cava. Aqui é onde que eu marquei na manequim. Aqui está caído o ombro para mim aqui, ó. Aqui está caído. Está vendo? O certo é aqui. É onde eu tenho o ossinho. É onde a pessoa tem o ossinho. É aqui que você marca, então. Certo? Então vai abrir a cava. Quando for fazer ajuste, daqui até na metade. Tira um pouco, volta e coloca a manga no lugar. É forrada, faz a mesma coisa. E quando você for marcar as laterais de uma roupa... Deixa eu trocar o óculos, gente. Porque esse aqui é para perto, o outro é para longe. Então, quando for marcar o blazer, o que que vocês fazem? Pede para fechar. Não marca nada aberto. Aí sim, você vem marcando as laterais. É igual a blusa branca. Se precisar, mexe na costura atrás. Ao contrário, é só mesmo nas laterais. Aqui na manga, morre na cava e vem, faz uma curva aqui nas laterais. E quando for fazer esse ajuste blazer, onde é forrado, você abre dentro do forro aqui. Um pedacinho. Abre e faz todo o trabalho. Volta e vira outra vez e fecha o forro para lá de fora. É isso. Gente, e no caso, assim, no comprimento do blazer? Eu falei no comprimento da manga, né? E no caso, assim, do comprimento do blazer? Bom, depende da moda. Esses dias, uma cliente me pediu para colocar o comprimento do blazer dela. Pediu para eu ajustar bastante e pediu para eu deixar na altura da cintura. E tem outros que, aproveitando a moda, então já fica na altura aqui do quadril, né? Ou um pouco abaixo aqui da curva do bumbum, certo? Então, depende. Você junto com o cliente, vocês decidem. Deixa o cliente decidir. Marca lá dois dedinhos. Pergunta se a pessoa quer dois. Se é um, se é nenhum. Ou se é na cintura. Para isso, existe o alfinete. Para você ir colocando e marcando e a pessoa decide. Certo? Então, esse detalhe aí é o de menos. Aí você vai acompanhar o que é feito aqui. O que já tem o original, vocês fazem o mesmo. Certo? Agora eu vou mostrar sobre a calça jeans. Gente, espero que vocês tenham entendido. Se não, deixem aí nos comentários, certo? Deixem nos comentários em qualquer dúvida. E agora eu vou mostrar uma camiseta. Como marcar a camiseta. No caso da cava ali, um detalhe muito importante, tá? Gente, observa a cava dessa camiseta. Tem cliente que chega aqui para mim e fala assim. Tem que ajustar aqui dos lados. Tudo bem que essa camiseta aqui está larga porque ela é minha. Então, tem gente que pensa que é aqui. Aí você vai ajustando aqui, ajustando aqui. E o problema continua. Aqui continua. Aqui continua. Aqui continua. Tá vendo? Você aperta, aperta, aperta dos lados de baixo aqui da blusa. E às vezes a blusa não tem essa folga toda. Ela está mais ou menos conforme no corpo da pessoa. Mas o problema está aqui na cava. E não nas laterais. O que pode ser feito? O que eu costumo fazer? Se eu tirar um pouquinho aqui. Se eu marquei? Aqui. Né? Nessa costura. E o problema continua? Porque às vezes não precisa ajustar nada aqui não, viu gente? Às vezes a roupa está super justa. O problema só está nessa folga. O que eu costumo fazer? Eu pego costura em cima da costura que já tem aqui. Nesse pedaço onde está a folga. E faço um leve franzido aqui, ó. Franzo bem de leve. Gente, dá certinho. Faz dos dois lados. O mesmo tanto que você franzia aqui bem. É um franzido sutil. Dá certinho. Certo? Então, fica aí a dica. Gente, e no caso aqui, como que eu vou ajustar esse cos? Gente, e no caso, como que eu faço para ajustar o cos, a folga, né? Da cintura. Como que eu faço para poder ajustar? O lugar principal que eu marco é aqui atrás. Porque a mulher, ela tem essa curvinha. Ela tem esse fundinho aqui atrás. Então, melhor marcar aqui atrás. Certo? Marcar aqui atrás não significa que você vai fazer o ajuste aqui atrás. Nesse caso dessa calça, que essa calça é minha, eu fui obrigada a fazer o ajuste aqui. A sorte que os bolsos não eram juntos. Assim, praticamente juntos. Porque se fosse eu ajustando aqui, eu iria unir os bolsos. E não é legal. Eu tenho um vídeo aí que mostra como ajustar o cos da calça jeans. O excesso, olha bem. Olha bem. Eu marco aqui. Eu coloco o alfinete aqui atrás. Certo? O alfinete está aqui. Então, eu marquei só o cos. E o que eu vou fazer com essa folga? Essa folga eu vou distribuir aqui dos lados. Por que dos lados? Se eu ficar trazendo tudo pra trás, ajustar tudo atrás, como eu já falei, além de correr o risco de unir os bolsos, ainda eu vou perder o desbotado que tem aqui atrás, certo? Essas costuras laterais, elas vão vir pra trás. Então, evita isso. Nem que você é obrigado a tirar esse botãozinho que tem aqui dos lados. Não tem problema. Porque essa quantidade aqui, distribuída nas laterais, é menos do que você tirar tudo atrás. Certo? Costura vem pra trás, bolso une, não é legal. Só o cos que é feito aqui atrás. No caso, ela tem uma cintura fina e o bumbum dela é grande. Então, na hora que ela for descer essa roupa, quando ela for tirar a calça, o alfinete vai soltar. O que que vocês fazem? Pega um giz ou lápis, marca aqui do lado de dentro, marca aqui. E você pode tirar o alfinete pra ela conseguir passar no quadril. Depois que ela tirar essa calça, você volta com o alfinete e põe no mesmo lugar. Porque mesmo que você anota lá no papelzinho, que você vai fazer um ajuste de cosse, mas é importante o alfinete estar lá. Porque é um lembrete, caso aconteça alguma coisa. Aí, eu tenho um vídeo que ensina como ajustar a calça jeans. Aí, vocês podem correr lá e dar uma olhada. Certo? Como eu falei, mas eu acho que eu não terminei de falar, o porquê que essa calça é minha, eu fiz o ajuste aqui atrás, eu não costumo fazer, devido à etiqueta que tem na lateral. Se eu fosse arrancar, ia acabar furando aqui, né? A minha calça. Então, eu não quis. Por isso que eu não mexi aqui nas laterais. Então, se isso acontecer de você pegar uma calça também que tenha isso, você fala com o cliente que você vai ser obrigado a fazer o ajuste todo atrás. É diferente do ajuste da calça social. Que a calça social masculina, feminina, a gente realmente ajusta aqui atrás. Mas é diferente. Já tem aquela margem de você fazer a costura atrás. Os bolsos são separados. É bem diferente de uma calça jeans, que tem um desbotado, né? E tem os bolsos que você pode unir. E pra que a costura aqui nas laterais não vem totalmente pra trás. Eu falo, gente, é porque eu já fiz isso. E isso já tem muito tempo. Foi logo quando eu iniciei de tentar fazer atrás pra ser mais rápido. E o cliente não gostou porque a costura, as costuras vieram pra trás. Certo? Então, eu aprendi. Vamos fazer nas laterais. No último caso, comenta o motivo de você fazer em outro lugar. No caso, foi essa etiqueta. Fica aí a sugestão. Gente, e continuando falando sobre a calça jeans, eu vou fazer outro vídeo pra dar continuidade a esse. Que eu resolvi deixar cinco dicas. Porque senão iria ficar um vídeo muito grande. Eu acho que fica muito cansativo. Na outra oportunidade, eu vou fazer um falando sobre como ajustar as pernas da calça jeans, ou perna da calça social, e assim vai. Eu vou fazer o vídeo, não vou demorar, porque tem uma série de vídeos ainda na frente. Esse eu tive urgência, que uma seguidora pediu mais de uma vez. Porque ela quer montar o conceito de roupas dela, mas ela tem um pouco de dúvida, nesse sentido do que eu acabei de mostrar agora. Só que eu vou também fazer o outro, falando sobre o vestido de festa. Vou dar todas as dicas ainda, não, pra outro vídeo. Mas, espero que vocês tenham gostado. Deixe no comentário aí, o que mais, o que mais, o que mais que eu posso fazer pra ajudar. Pra mim é um prazer, gente. E fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo não vai ser de novo sobre dicas, não. É um outro que já tá no forno, viu? Mas resolvi passar esse na frente. Certo? E fiquem todas com Deus. E vamos que vamos. Não esqueça de deixar um like, gente. Curte. Compartilha com as outras pessoas também. Vamos que vamos, todas juntas.